Olá, amados, sagraviosos, após os filhotos, nós somos humanos, né? Nós pensamos, vamos fazer planos, traçar objetivos, para que num futuro próximo ou futuro longínquo nós sejamos sempre abençoados, sempre, digamos assim, sempre pautados, sempre ligados, linkados em o nosso objetivo, para que não desmoronem todas as nossas vidas, né? Mas lerei para vocês, Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Portanto, se você fizer planos, ore, coloque seus planos, consague-os a Deus, faça tudo mediante a sabedoria, usando a sabedoria, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ou seja, ore para que tudo te vá bem e para que você não seja prejudicado, para que os seus planos não se frustrem, pois os planos do Senhor não se frustrarão na sua vida, em nome de Deus. Faça tudo conforme Deus manda te fazer, em nome de Jesus, que na paz do Senhor, amém.